12 horas e 25 minutos, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. A gente vai trazer informações agora pra vocês sobre a campanha da fraternidade que esse ano lança o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E a Marquilze Pereira acompanhou o lançamento da campanha da fraternidade desse ano. Na tela, Marquilze. Pois é, esse ano a campanha da fraternidade é aberta em uma praça aqui no bairro do Santo Antônio. Todas as paróquias estão aqui representadas. Eles estão com algumas atividades aqui, cantam, fazem orações. Tem um carro de som ali em cima, várias equipes participando. E o tema desse ano fala de saneamento básico. A gente vai conversar aqui com o Padre Geraldo. Padre Geraldo, eu queria que o senhor explicasse pra gente por que desse tema, já que saneamento básico é um dos problemas aí que o país enfrenta. Olha, o tema é a Casa Comum, Nossa Responsabilidade, mas o assunto específico é o saneamento básico. Olha, você deve imaginar, por exemplo, os nossos igarapés estão sufocados, estão quase morrendo. É urgente esse assunto, a gente cuidar, começando dentro de casa, mas também na rua. E também o poder público, né, cuidar, investir e criar metas para que a gente realmente, eu diria até, poder salvar. E isso tem muita consequência, que são as doenças agora, época de crise dos mosquitos, né, da dengue, cincungunha e depois cincavírus. A limpeza é fundamental e despolírus e garapés também é fundamental. Vamos juntos entrar nessa campanha para cuidar melhor da nossa Casa Comum, que é a terra, começando pela nossa casa, pelas empresas e pelas ruas, que é a competência do poder público e de todo cidadão. Obrigada pelas suas informações. É tradicional, a Igreja Católica escolhe todos os anos um tema para discutir com a sociedade. E olha, o sol está muito forte, mas muita gente veio com sombrinha, povo se protegendo aí, mas encarando essa manhã de muito sol aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Marquinhos Pereira. E a campanha da fraternidade, ela também marca o início da quaresma. Então é o período em que tem lá a sexta-feira santa, que ninguém come peixe, que ninguém come carne. Muita gente fica os 40 dias da quaresma aí comendo só peixe. E isso nos remete aí à preocupação de como é que está o preço do pescado. O Juscelio Paiva foi mais cedo lá na feira para trazer essa informação para a gente na tela. Juscelio, é com você. Olha, Marcelo Asmar, nós viemos até a feira da Manaus Moderna, porque já iniciou o período da quaresma e nessa época muita gente abandona um pouquinho as carnes vermelhas e passam a consumir com mais frequência os peixes. E aqui na feira, e nesse ano, a procura deve aumentar ainda mais, de acordo com a Federação de Pesca, deve aumentar até 12%, porque os peixes que estavam no período do defeso, como a sardinha, o pacu, a matrinchã, estão com a pesca e a comercialização liberadas. Então o movimento deve ser muito maior. Pela manhã, o presidente da Fé Pesca falou sobre como deve ficar o movimento nesse período. Nós que estamos acompanhando, estamos tendo essas informações dos nossos barcos de pesca que estão nas grandes calhas de rio, a previsão nesses 30 para 40 dias chegar a bastante embarcações, inclusive com essas espécies aí que eram para ser proibido, o matrinchã, o pacu, a sardinha, são peixes que eram proibidos ser capturados e que estão sendo liberados e vai chegar com certeza essas espécies aqui no mercado consumidor local. E os peixes mais, sei lá, mais procurados aqui nas feiras são realmente a sardinha, o pacu, o jaraqui, como é a tradição do amazonense. Nós vamos tentar conversar aqui com um feirante, o Anderson. Anderson, como é que é feita aqui as vendas? Quanto sai o quilo, é por unidade que vocês vendem? Como é que é feito? É por unidade, ó pai, aqui porque aí tem três tamanhos de peixe e três tamanhos de qualidade. Aí vamos supor que isso é 7x10, 11x20 e 8x20 do maior, entendeu? São essas três qualidades que tem esses três tamanhos também. Muito obrigado ao Anderson. Então, Marcelo Asmaí, esse movimento todo deve permanecer até a Semana Santa. Então, você está convidada a já comparecer aqui na feira e realizar a compra aí do seu pescado preferido. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Eu quero dizer que eu tico o peixe lá em casa sim. Só não tem mais peixe porque eu não consigo muito tempo para ticar, mas se não, era peixe todo dia lá em casa. Você que está aí do outro lado e pegou a caderneta, está no ar com o Segredo do Cofre. O Segredo do Cofre tem um oferecimento do Manauara Suprimentos. Você que está aí do outro lado, no centro da cidade, fique atento que eu vou te atender agora. E atenda animado para poder ganhar dica. Alô? Baixa o volume do televisor. Diretor, dá uma dica para ela. Não tem o número 4 no número, hein? É ímpar. Ímpar, pá, pá, ímpar. E não tem o número 4. É contigo. Vai lá. Com o que eu estou falando? Como é teu nome? Luana. Luana. Luana, diz para mim 4 números, Luana. Luana, 7. 7. Ah, vai. Só um minutinho. Meia. 7 e meia. 8 e 3. 8 e 3. Oh, meu Deus! Ela disse um monte de número que não tinha. Um grande beijo para você, uma ótima tarde. Até amanhã com mais Segredo do Cofre também. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!